Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A PTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Porto e Negócios. Apoio Eldorado Brasil e PTP. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Boa noite. Um mercado considerado predominantemente masculino, a atividade portuária conta cada vez mais com mulheres atuando em diversos setores, não só na área administrativa, como também operacional e técnica. E os números são a maior prova desta mudança no cenário. A Deep World Santos conta hoje com 176 mulheres no seu quadro de funcionários. Um aumento de 85% em comparação a 2013, quando o número era de apenas 95. A BTP é outro terminal que ampliou o número de mulheres dentro do seu quadro de colaboradores. Desde 2013, a participação feminina na empresa cresceu 65%, saindo de 50 colaboradoras para 125 mulheres. Na Santos Brasil, 353 mulheres compõem o quadro de colaboradores do terminal. E desde 2019, o número de mulheres gerentes dobrou na empresa. E na semana em que se celebra o Dia da Mulher, nada mais adequado do que abrir espaço no Porto e Negócios para elas. Por isso, hoje o programa é ainda mais especial. Recebemos no estúdio Renata Silva Bel, Supervisora de Manutenção da Deep World Santos. Renata, muito obrigada pela tua participação. Seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios, ao Porto e Negócios. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Cristiane Vojê Rodovas, especialista de projetos de engenharia da Brasil Terminal Portuário. Cristiane, seja bem-vinda ao Porto e Negócios. Boa noite. Boa noite, Nathalie. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E também conosco, Jennifer Paulillo, Supervisora de Relacionamento com Clientes da Santos Brasil. Jennifer, obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Agradeço a participação. Vou chamá-las de meninas. E estávamos aqui falando nos bastidores que esse é um programa certamente histórico. Falar de Porto e ter num programa de Porto, só mulheres, mostra realmente que esse paradigma está mudando. E cada uma de vocês tem uma história diferente. E é justamente pela história de cada uma que eu quero começar. Renata, quando é que você pensou em ingressar no setor portuário? Bom, acho que demorou um pouco para eu perceber que eu poderia ingressar no setor portuário. Eu sempre admirei muito o porto. Sempre eu vi na escola, falando da questão econômica, a importância do Porto de Santos. Quando eu era criança, meu pai passeava comigo muito pela perimetral. Eu via os navios, via os guindastes e pensava, nossa, como é possível o ser humano fazer tudo isso? Só que eu não... Quando eu era mais jovem, eu não imaginei que eu poderia ter capacidade de poder participar disso tudo. Tanto que a minha primeira formação, minha primeira faculdade foi em Direito. Fiz a faculdade de Direito, advoguei por um tempo. Gosto muito da profissão, mas eu senti a falta de algo mais. Foi quando eu resolvi mudar de área e fiz engenharia civil. Dentro da engenharia civil, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no porto. É profissão essa que eu sou apaixonada até hoje. Há quanto tempo você está dentro desse setor? Eu trabalho há quase oito anos na área de manutenção da DP World Santos. Cristiane, com você foi a mesma coisa ou você sempre quis, sempre pensou desde pequena que era no porto que você queria trabalhar? Na verdade, não. A gente ouve muito se falar em porto, porque eu sou de Santos também. Mas o que me levou aí para o porto foi a minha profissão. Eu sou formada em engenharia civil, assim como a Renata. E quando eu estava fazendo um estágio, eu recebi a informação de que estavam pedindo um estágio dentro do porto. Falei, nossa, como assim? Eu no porto? Mas vamos ver. Eu fui até incentivada por colegas, vai lá conhecer, você é mulher, tem que marcar presença. Falei, então eu vou. E aí, quando chegou lá, eu fiz a entrevista e ao mesmo tempo que eu vi o local grandioso, eu fiquei apaixonada. Eu falei, é um baita desafio e eu vejo uma grande escola aqui para mim, porque eu comecei como estagiária no porto. Sem dúvida. Eu estou trabalhando lá no porto de Santos há 19 anos. Então, a minha carreira, ela se desenvolveu no porto. Eu sou apaixonada, assim como a Renata também falou. E você, Jennifer, é uma apaixonada pelo nosso caisantista, a quem eu costumo chamar de nossa joia? Com certeza. A minha jornada começou em 2009, num programa de aprendiz que a Santos Brasil tem, que chama Formare. E a partir daí, eu ingressei e deslanchei toda a minha carreira. Você foi, inclusive, da primeira turma desse projeto. Isso, foi da primeira turma em 2009. E como é que você se percebe, como é que você percebe a sua evolução desde o momento do programa até os dias de hoje? Para mim foi muito importante. Eu passei por diversas áreas dentro da Santos Brasil, né? Tive oportunidades, encontrei pessoas que me ajudaram muito nessa trajetória e hoje eu sou supervisora de relacionamento. Então, para mim foi muito bacana iniciar como menor aprendiz de um projeto e agora me tornar supervisora. Durante todo esse programa, a gente vai ter a participação especial de algumas autoridades do setor que mandaram, gravaram perguntas para as nossas convidadas. E a primeira pergunta vem do Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni. Olá, Nathalie. Obrigado aí pelo convite para participar aqui do programa. Fico muito feliz de ver que as mulheres têm ocupado o devido espaço no setor portuário. Eu vejo que é um setor ainda tradicionalmente muito masculino, mas isso tem mudado. Aqui na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, algo em torno de 40% do nosso efetivo em nível de gestão já é composto pelas mulheres, mulheres audaciosas, mulheres talentosas, que têm mais uma vez ocupado o seu devido espaço, dentro daquela máxima de que lugar de mulher é onde elas queiram estar. Mas eu faria aqui uma pergunta que seria a seguinte, a partir do momento que foi decidido que vocês entrariam para o setor portuário, qual foi o principal desafio que vocês enfrentaram? Eu concordo plenamente com o secretário Diogo Piloni e eu também acredito que lugar de mulher é onde ela quiser estar. Vou começar com você, Cristiane. Qual foi o principal desafio que você enfrentou desde que você, ou quando você decidiu, não, é no porto que eu vou crescer, é no porto que eu vou fazer a minha carreira? Para mim foi a maior novidade, foi o próprio negócio, as operações portuárias, porque é um mundo completamente à parte. Então ali é que eu vi o principal desafio, que eu tive que me aprofundar, que eu tive que buscar conhecimento para poder aprender um pouco mais desse mundo, que é o porto, né? É uma grandiosidade que a gente cada dia que aprende, aprende a conhecer, se apaixona. Então esse foi o principal desafio para mim. E você, Jennifer? A área portuária, ela é desafiadora todos os dias, né? Um dos meus principais desafios foi, além de entrar no mercado portuário, foi iniciar no mercado de trabalho. Então para mim era tudo muito novidade, né? Tudo muito aprendizado e é um mundo muito grande, cheio de detalhes, cheio de coisas legais e desafiador mesmo. E com você, Renata, o que você pode dizer? Se é que tem um desafio ou vários desafios desde que você decidiu que você trocaria o direito pelo mundo portuário? É, no meu caso foi aprender a ter confiança, foi o maior desafio. Porque eu me lembro da minha integração na empresa, eu entrei junto com o início das operações. Então foram eu, mais algumas quatro mulheres e uns cem operadores. Então eu, você fica um pouco intimidado, né? Logo que eu iniciei em 2013. Então, mas isso foi com o tempo, também com o apoio dos programas da empresa, conseguir desenvolver essa confiança de poder trabalhar lá. Quando a gente fala de crescimento da mulher, da participação no mercado de trabalho, isso é uma constante, tem sido uma constante em diversas áreas. Na portuária, a gente pode atribuir o avanço da tecnologia e aí, de repente, a gente, vou usar uma expressão muito mais informal, como por exemplo, a substituição da força bruta pela tecnologia como uma ferramenta que possa ter ampliado a possibilidade dessas mulheres hoje estarem no mercado portuário? Eu, pra mim, eu vejo que foi algo que colaborou. Mas eu acho que junto com isso vem a vontade da mulher de estar no mercado de trabalho, de se posicionar, né? Independente se seja no mercado portuário ou em um outro segmento, eu acho que as duas coisas vieram pra colaborar com o posicionamento da mulher no mercado de trabalho. Você concorda, Renata? Eu acho que não só a questão da tecnologia, mas a questão cultural, da mulher ter consciência que ela é capaz de exercer profissões, funções que são predominantemente masculinas. Eu dou exemplo da própria operação portuária. Hoje, nós temos aproximadamente 100 mulheres na área operacional do terminal. Então, hoje é comum você ir pelo terminal, você ver motoristas de carretas, de empilhadeiras, de pequeno, grande, forte, algo que há algum tempo atrás não é muito comum. Então, eu entendo que é mais mesmo a cultura, você ter consciência, a mulher saber que é só questão de se capacitar. Você fazer um treinamento, ter uma oportunidade, e você pode exercer a função da mesma forma que um colaborador do sexo masculino. Como bem disse o Diogo, né, Jennifer? É estar onde ela quer estar. Exatamente. Exatamente isso. A gente faz um rápido intervalo e volta já, não sai daí. Quase tudo que o brasileiro usa no seu dia a dia passa por terminais e recintos localizados nos portos e outros locais de fronteira. Eles movimentam e armazenam cargas sob controle aduaneiro. A maior parte dos produtos comercializados pelo Brasil como exterior é liberada nesses locais. Somos a Deep World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito. Não paramos de crescer. Deep World Santos. Facilitando o comércio global. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Estamos de volta e o Porto de Negócios de hoje é uma homenagem a todas as mulheres que têm contribuído cada vez mais com o crescimento do setor responsável por 30% da balança comercial brasileira. E estão comigo no estúdio Renata Silva Beu, Supervisora de Manutenção da Deep World Santos, Cristiane Vogevodovas e Especialista de Projetos de Engenharia da Brasil Terminal Portuário e Jennifer Paulillo, Supervisora de Relacionamento com Clientes da Santos Brasil. E eu vou abrir esse bloco com mais uma pergunta de um dos nossos convidados. Dessa vez quem tem um questionamento para vocês é o Jesualdo Silva, presidente da BTP. Nathalie, muito obrigado pelo convite. Nós aqui da BTP estamos bastante orgulhosos com a crescente participação feminina no setor portuário, tanto no segmento executivo, no segmento gerencial, no segmento operacional. E para as nossas convidadas do programa de hoje, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quais as habilidades que vocês julgam ser os principais diferenciais da mulher que as colocam em uma posição de destaque? Muito obrigado. Eu vou começar essa resposta com a Jennifer. A mulher tem uma habilidade de ser muito mais atenciosa, né? Ela é muito mais, digamos que... Paciente? Paciente, isso é uma boa colocação. E torna as coisas mais fáceis, né? No mercado de trabalho. Na sua função, relacionamento com clientes, esse tato todo é fundamental, né? Com certeza, é fundamental. Além de saber ouvir, né? Não só os nossos colaboradores, né? A gestão e também nossos clientes. Eu sempre ouço que a mulher, além de mais prestativa, sabe ouvir mais, ela também é mais cuidadosa, né? E a gente sabe que na área portuária, qualquer deslize pode causar uma reação em cadeia. Esse cuidado, esse detalhismo, é um diferencial de fato na mulher quando ela está no porto, Cristiane? Com certeza. Com certeza é um diferencial, assim, evidente, né? Que isso daí até as pessoas muito falam, né? Que a mulher, quando ela está, por exemplo, numa função mais operacional, técnica, por exemplo, soldadora, ela faz o trabalho com muito mais preciosismo, detalhe, acho que junta um pouco da questão da paciência, como vocês falaram, da sensibilidade, né? E outra coisa também que eu gostaria de destacar, que a mulher, ela, essa questão da empatia, né? Que a mulher tem muito forte. Acho que desde essa questão, né? Da maternidade, né? Que a gente tem de se preocupar com o outro, de saber o que o outro quer para poder cuidar. Acolhimento, né? Acolhimento, isso é essencial. Isso é essencial no mercado de trabalho, isso faz a diferença. No porto não é diferente, né, Renata? É, acho que realmente essa questão da mulher ser mais acolhedora, isso torna o ambiente um pouco mais diverso, né? Daquele ambiente predominantemente masculino. Porém, no meu ambiente de trabalho, eu procuro não fazer a distinção do colaborador, seja homem, seja mulher, e eu tento sempre realmente buscar a equidade, ver a pessoa realmente como um profissional, independente do seu gênero. Você falou no bloco anterior que no começo foi realmente, o principal desafio foi você se perceber capaz, né? E depois que isso aconteceu, se transformou numa questão natural. Exatamente. Como que é a relação de vocês com os homens no dia a dia? O que que essa troca entre homens e mulheres resulta e qual é a principal, eu acho que lição, que vocês tiram dessa troca? É, no meu ponto de vista, assim, desde a da universidade, né, que eu fiz a faculdade de engenharia civil, já era muito predominante os homens. Eu me formei em 2003, por acaso aqui na Universidade de Santa Cecília, e tinha muito mais homens do que mulheres. Então, ali, a gente já foi uma escola realmente, não só técnica, como comportamental, de como lidar com homens. E no mercado de trabalho no Porto de Santos, no começo também foi um desafio, mas eu vejo que isso, assim, a gente encara como algo positivo, porque cada um tem a sua característica e, juntando os dois lados, se torna muito valioso. Então, eu vejo como algo muito positivo. Você vê da mesma maneira, Dini? Com certeza. Acho bacana também falar sobre o respeito, né? Existe muito respeito entre os homens e as mulheres dentro da área portuária, muito trabalho em equipe e faz com que a gente cresça e evolua como um todo, né? Não só separado, gênero homem, mulher, mas como um todo, um trabalho em equipe muito bacana. E é essa, talvez, essa visão de que não importa o sexo, né? Mas importa aquilo que o outro pode te entregar, a maneira como ele pode contribuir com o seu trabalho, que talvez, talvez não, eu acredito que seja o grande segredo para um ambiente harmônico de trabalho, seja ele no Porto ou seja ele em qualquer outro segmento, né, Renata? Sim, sim. Embora no início eu sentia essa intimidação, com o tempo, conforme você ganha experiência, você melhora a sua qualificação acadêmica, seu conhecimento, as coisas fluem naturalmente. As pessoas vão te respeitar quando vem que você tem conhecimento, sabe o que você está fazendo, domina o seu trabalho, independente de ser homem ou mulher, as pessoas vão te respeitar. Agora, como é que vocês avaliam a importância? A gente disse que a mulher é mais detalhista, ela é mais cuidadosa e ela sabe escutar mais. O quanto essa questão da escuta é importante na hora que a gente está falando de um time de trabalho, né? Como saber escutar traz resultados positivos para o teu time de trabalho, Jennifer? Isso é um ponto muito importante, né? Porque uma equipe, ela precisa andar unida para que as coisas dêem certo. Então, o líder aprende a escutar a sua equipe, escutar a gestão, faz com que a gente tenha resultados muito melhores e alcance objetivos muito mais rápidos do que sem ouvir o outro. E você, Cristiane? Eu acho que é essencial, né? A gente tem que estar sempre disponível, como a gente fala, a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Então, a gente tem que estar sempre pronta para isso, de portas abertas, porque é dali que vêm as melhores ideias, né? Eles que estão com a mão na massa. Então, com certeza, isso é essencial. É resultado positivo na seta, né, Renata? Sem dúvidas. Um líder, ele precisa ouvir sua equipe, né? Fazer parte da equipe. Até as formas mais modernas de gestão de pessoas, as boas práticas de gestão de pessoas, né? Hoje, tem essa visão, realmente, de você ouvir a sua equipe. É questão também de segurança, é fundamental. Nós estamos numa área, né, com grande movimentação de máquinas, equipamentos. E, realmente, a pessoa que está exercendo aquela função, ela sabe mais do que ninguém, né, o dia a dia, quais são os riscos. É muito importante o líder ouvir sua equipe. É, na verdade, aquela ideia de que o chefe, que é o mais importante, caiu por terra há muito tempo, né? O mercado de trabalho, hoje, busca pessoas que tenham inteligência emocional, né? Mesmo que desenvolvam uma função mais técnica, que saibam ser líderes e que sejam espelho, né? De inspiração para toda a sua equipe. E a escuta faz parte fundamental de todo esse processo. A gente vai para mais uma breve pausa e volta rapidinho. Então, sai daí. Quase tudo que o brasileiro usa no seu dia a dia passa por terminais e recintos localizados nos portos e outros locais de fronteira. Eles movimentam e armazenam cargas sob controle aduaneiro. A maior parte dos produtos comercializados pelo Brasil como exterior é liberada nesses locais. Somos a Deep World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito. Não paramos de crescer. Deep World Santos. Facilitando o comércio global. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Hoje o programa homenageia todas as mulheres que trabalham no Porto e pelo Porto de Santos. Estão comigo Renata Silva Beu, Supervisora de Manutenção da Deep World Santos, Cristiane Vojê Vodovas, Especialista de Projetos de Engenharia da Brasil Terminal Portuário, e Jennifer Paulilo, Supervisora de Relacionamento com Clientes da Santos Brasil. A gente está chegando, infelizmente, ao finalzinho do nosso programa e eu acho que uma pergunta que não pode faltar nesse bate-papo é que a gente sabe que desde que a mulher decidiu sair de casa e buscar aquilo que faz o seu coração bater mais forte, a sua independência financeira, muitas vezes ela também passou a fazer jornadas duplas, triplas, tendo que ser, às vezes, uma especialista em engenharia, filha, mãe e esposa e conciliar tudo isso num prazo de 24 horas. A gente ainda não conseguiu que o dia tenha mais horas. Como é que vocês conciliam todas as funções e ainda fazem com excelência cada uma dentro da sua área as funções nos terminais que vocês fazem parte? Olha, pra mim realmente é desafiador, mas é gratificante, né? Assim como você falou, todas as características eu sou. Eu sou filha, sou mãe, sou esposa, tenho dois filhos pequenos e também eu sou muito grata ao Porto de Santos porque eu estava trabalhando lá e eu tive meus dois filhos. Tive a oportunidade de ter meu tempo de licença maternidade. Então hoje a gente vê assim que é possível conciliar, é um pouco cansativo muitas vezes porque a gente trabalha durante o dia, quando chega em casa ainda tem as funções de dentro de casa. Mas quando você olha para os olhos dos seus filhos, do seu marido, tudo aquilo que você pode prover para eles através do seu trabalho, isso é muito, né? Isso é a recompensa. E a gente sempre arruma tempo, né? É incrível. Sim, sempre tem um tempinho, com certeza. É assim também, Jennifer, com você? Sim, eu só não sou mãe, né? Eu sou casada, tenho uma família. Eu sei que não é um privilégio de muitas, mas hoje as tarefas na minha casa são bem divididas, né? Então a gente divide bem as coisas porque as jornadas de trabalho também são bem intensas, né? Tanto a minha quanto a dele. A minha às vezes um pouco mais, justamente pelo cargo de gestão, mas ele é bem compreensivo. E além de tudo isso, a gente também tem que não pode parar, então tem que estudar, tem que estar sempre evoluindo quanto a isso. Então também tem que sobrar um tempinho para investir na nossa carreira e no nosso profissional. Pense em ter filhos. Por enquanto não. Mas você é muito novinha, eu acho que ela é a caçulinha de todos nós aqui nesse programa, ela é a caçulinha. E você, Renata, como que é essa gestão de tempo quando a gente para para pensar no tanto de função que a gente desempenha em apenas 24 horas? É, no meu caso eu não tenho filhos ainda, também sou solteira. Então ainda consigo ter um pouco mais de disponibilidade nessa questão de estudos e trabalho. Mas eu admiro muito todas as mulheres, todas as minhas colegas, todas que eu conheço que são mães, que cuidam dos filhos. Às vezes a sobrecarga do trabalho de casa, muitas vezes ainda caem sobre elas. Eu realmente admiro muito. A gente sabe, a gente está falando aqui da importância da qualificação profissional. E para vocês chegarem com segurança na função que vocês chegaram, vocês encontraram muito apoio de cada um dos terminais onde vocês trabalham. Como esses processos, seja através de programas, seja através de cursos, seja através de mentoria, que a gente tem ajudou e tem ajudado vocês na consolidação da carreira de vocês, no teu caso, Jennifer? Certamente o programa Formari, que é da Santos Brasil, ele foi essencial na minha carreira, porque foi a oportunidade que eu tive para entrar no mercado de trabalho e para evoluir. E ao longo desses anos, mesmo entrando como aprendiz, tive várias oportunidades, várias pessoas que me acolheram, vários programas de desenvolvimento que me fizeram chegar. Então, é só uma prova de que se a gente quer e a gente vai atrás, a gente consegue evoluir. E no seu caso, Renata? Além de todo o apoio que eu tive da minha liderança nesses oito anos, eu participo do programa Deep World for Women, tenho um programa de mentoria, eu fiz parte da primeira turma em 2019, e ele veio num momento muito especial da carreira, que foi logo que eu assumi a liderança de manutenção. E na mesma época que eu tinha acabado de concluir o curso de engenharia, eu iniciei a pós-graduação, me tornei líder e o curso de mentoria veio no momento certo para me ajudar a desenvolver as habilidades de liderança, de equipe, gestão de pessoas, realmente foi muito bom para o meu desenvolvimento como profissional. Foi o divisor de águas? Foi. E no seu caso, Cristiane? A BTP também tem um programa de liderança muito intenso, tem investido muito nos profissionais. Eu iniciei o meu trabalho na BTP como coordenadora, depois fui promovida gerente. Hoje estou nesse novo desafio de especialista, graças a uma pós-graduação também que eu fiz. Hoje estou fazendo uma outra especialização, totalmente suportada pela empresa. Então, esses programas com certeza são essenciais. É investir, é contribuir com os talentos, investindo nos talentos e nas suas habilidades. E a gente tem mais uma pergunta, essa vem do Regis Prunzel, que é o presidente do SOPESP. Obrigado pelo convite de participar mais uma vez no seu programa. Nós estamos muito orgulhosos pelo resultado da participação cada vez mais estratégica das mulheres no setor portuário. Temos muitas colegas em posições chaves, o que estão ajudando ao setor a desenvolver cada vez mais rapidamente. Para as convidadas de hoje, Nathalie, eu deixo uma pergunta. Como vocês estão enxergando a participação feminina no setor, no curto, no médio e no longo prazo? Mais uma vez, muito obrigado e um bom programa. E olha, eu ainda vou complementar a pergunta do Regis com a seguinte colocação. Vocês acreditam que a gente possa ter uma CEO em um terminal ou, de repente, até uma futura ministra da infraestrutura? Com certeza. Com o papel da mulher cada vez mais se consolidando no mercado de trabalho, principalmente na área portuária, com certeza existe um grande potencial, como hoje já tem várias empresas de grandes segmentos, mulheres no cargo de gestão, como CEO, como presidente, que serve muito de inspiração para a gente atingir esse alvo também. Mulher presidente de companhia DOCAS, nós já temos. Agora a gente pode pensar, e por que não, desejar uma CEO em um terminal e uma ministra da infraestrutura. Não é mesmo, Jennifer? Com certeza. Eu acho que todas as mulheres têm, assim como todas as pessoas, têm grandes potenciais. Então, é muito bonito de ver o quanto as mulheres estão evoluindo na área portuária. Lá na Santos Brasil mesmo tem várias mulheres no cargo de gestão e que, sem dúvidas nenhuma, têm grande potencial de se tornar o CEO da empresa. Você também acredita nisso? Como é que você vê a participação da mulher a curto, médio e longo prazo, Renata? Bom, acho que você define muito bem, Nathalie, no início do programa, que nós estamos num momento histórico. Eu entendo que é um momento de transição. Nós estávamos numa época em que não era muito comum a participação, hoje nós estamos já ocupando mais espaços. E eu acredito que, em um médio prazo, talvez não haja mais essa discussão de mulheres, porque eu acredito que vai estar tão normal no dia a dia, nós estaremos tão inseridas na cultura e nas funções portuárias, que vai ser comum aos olhos de todos. Para a gente encerrar, eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para mulheres que estão nos assistindo e que, assim como vocês, quando crianças acabaram crescendo vendo o porto se desenvolver e que hoje amam esse ambiente, da onde vocês tiram o sustento, da onde você, no seu caso, Cristiane, cria seus filhos, você ajuda também no sustento da sua casa, você também, Renata. Que recado você dá para essas mulheres que têm a mesma intenção de entrar no setor portuário? O que eu gostaria de dizer é o seguinte, espero que elas possam ter se inspirado com as nossas histórias de vida e que elas possam realmente acreditar que esse espaço existe, mas que também é uma troca, elas precisam se empenhar, buscar, se desenvolver, porque com certeza elas podem conseguir esse sonho, esse desejo que elas têm. E você, Jennifer, que recado você dá para quem está nos assistindo? É aquilo que a gente já mencionou, o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, a partir do momento que ela se empenhar, se esforçar e for atrás dos seus objetivos, sem dúvida nenhuma vai ter mercado para todo mundo. E você, Renata, como é que a gente encerra esse programa tão especial? Qual recado você deixa para as mulheres que querem, assim como você, criar uma história com o segmento portuário? Bom, o porto tem muitas áreas, você pode ter diversas formações, diversas funções, então não importa o que você queira, você é capaz de conseguir, de conquistar o que você quer. Basta qualificação, treinamento, mas você pode realmente exercer o que você quiser. E pode mesmo. E eu vou encerrar com a frase que foi dita pelo Diogo Piloni, no comecinho do nosso programa. Mulher, lugar de mulher, é onde ela quiser estar. Dito isso, eu gostaria muito de, pessoalmente, agradecer a presença de todas vocês aqui nesse programa, que foi um grande prazer fazer tê-las aqui. E eu espero que possamos ter mais mulheres, mais vezes aqui no Porto e Negócios. Muito obrigada, Cristiane. Muito obrigada, Jennifer. Muito obrigada, Renata. E eu queria também agradecer a confiança dos três terminais, aqui representando todas as mulheres do Porto. Eu gosto de dizer sempre que a busca não é, e nunca será, para provar que a mulher é mais capaz do que o homem. Não. O que precisamos é apenas da equidade, porque já percebemos que andar lado a lado é o que permite que o obstáculo seja superado e os objetivos sejam alcançados. Parabéns, mulheres portuárias. Vocês fazem a diferença na nossa joia. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, aqui na Santa Cecília TV e nas nossas multiplataformas. Até lá. Tchau. Porto e Negócios Apoio Eldorado Brasil e BTP Brasil Terminal Portuário Bitcoin Brasil Terminal Portuário